E aí pessoal, aqui é o Jonathan e o link do meu canal vai estar aí na descrição e hoje eu vou mostrar pra vocês como estar aqui dando uma thumbnail pra canal de vlog ou daily vlog foi um dos canais aí que foram bastante pedidos, então hoje vai ser pra esses dois estilos de canais lembrando que essa thumbnail vai ser algo bem simples e bem prático pra estar se fazendo então pra gente começar vamos criar um novo projeto formato 1280 pixels por 720, resolução 72 pixels polegada o modo de cores a gente deixa aqui em RGB, 8 bits e o conteúdo do plano de fundo a gente coloca aqui para branco vamos dar um OK vamos começar importando a nossa imagem que a gente vai estar utilizando como fundo então tem que ser uma imagem aí coerente ao seu vídeo vou estar utilizando essa imagem aqui, então vou aumentar um pouco mais o tamanho dela eu vou aplicar aqui essa transformação agora a gente clica aqui no botão direito sobre a camada dessa imagem e vamos vir aqui em rasterizar camada agora a gente vem aqui em filtro, vem aqui em desfoque e desfoque radial aqui em intensidade a gente coloca pra 6 o método de desfoque a gente coloca aqui em giro e a qualidade a gente coloca aqui em máximo aqui em centro de desfoque a gente deixa no padrão e somente dá um OK agora a gente importa pra cá a nossa imagem que a gente vai estar utilizando então você importa a sua imagem com fundo transparente caso você tenha alguma dúvida de como está removendo o fundo de uma imagem basta você acessar aqui o canal que tem vídeo sobre isso então a gente importa aqui a nossa imagem vamos aplicar aqui essa transformação vamos clicar aqui no botão direito e vamos rasterizar a camada dessa imagem também agora a gente dá dois cliques para ver as opções de mesclagem vem aqui em traçado, aqui o tamanho a gente coloca pra 8 posição a gente deixa aqui em externa modo de mesclagem a gente deixa aqui em normal e opacidade em 100% a cor você escolhe aqui entre preto ou branco isso aí varia do seu fundo então no meu caso no preto se destaca melhor vou dar um OK e aqui um outro OK agora a gente seleciona a ferramenta texto a fonte vai ser a Bebas o link pra quem quiser baixar ela vai estar na descrição vou utilizar ela aqui em bolt e o tamanho dela em 100 vou escrever aqui o meu texto agora a gente seleciona todo o nosso texto e pressionar CTRL T ele está abrindo aqui as opções de caracteres a gente vai colocar aqui o espaçamento em 50 a gente pode fechar isso aqui e selecionar a ferramenta mover vamos alinhar aqui mais ou menos o nosso texto e vamos pressionar aqui CTRL T vamos rotacionar para menos 3,0 vamos aplicar aqui essa transformação vou centralizar deixando mais ou menos aqui agora eu vou dar dois cliques para abrir as opções de mesclagem desse texto vou aqui em sobreposição de cor e aqui você escolhe uma cor que fica melhor aí com o que você estiver fazendo no meu caso eu vou deixar aqui nesse amarelo vou aqui em traçado e vou colocar o mesmo que o anterior aqui em tamanho eu coloco 8 posição externa, modo de mesclagem normal e opacidade aqui em 100% e aqui a cor a gente deixa na cor preta vou usar um OK e aqui um outro OK e pronto a gente começa também eu aqui para canal de vlog ou dele vlog algo bem simples mas porém bem prático como já falei para vocês então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida deixe aí nos comentários é isso um forte abraço e até os próximos tutoriales o Natal chegou na loja do Tecnodia são diversas promoções de descontos para Youtubers uma das promoções é o Natal do Youtuber Iniciante são 8 produtos, 7 desses são cursos e o pacote está muito barato de R$213 por apenas R$48,90 em até 12 vezes links na descrição